Logurizada, beleza? Hoje, dia 29, pegou a atualização no Zula V1.69 Nova temporada aí, veio uma mira nova Então bora, uma conferida na sua introdução aqui, uma cinemática Cinemática aqui, só pra gente ter uma noção Temos novos skins aí, de personagem Nem parece que é a Zula essa cinemática aqui Ó, nova temporada, caos Deixa eu baixar um pouquinho, ó, V1.69 Nova série Elite Agora esqueci o nome das skins ali, véi Contador de kill novo Interessante, parece o stat track do CS E a nova mira reflex focus Aperta shift, ela dá um zoom maior, né? Mira 2x Blá, 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 skin Novo chaveiro E atualização non-cheater Show de bola E é isso, bora dar uma conferida dentro do jogo lá Isso aí então, rapaziada, estamos dentro do jogo Vamos conferir o pastor, né, mano? E o Rex já comprou o dele aqui Show de bola, ganhei uma caixinha Aí, ó, sete estrelas já Valeu, Rex Vamos ver se vai contabilizar aqui Aí, ó Contabilizou ali, ó, sete estrelinhas ali do Rex Ah, beleza Passar rapidinho aqui Peraí, parceiro Tá, vamos lá Eu vou passando aqui, rapaziada? Vocês vão pausando o vídeo daí É, vocês vão pausando o vídeo daí Vou passar rapidão São 140 camadas, ó O básico de sempre Caixinha, arma por dias Material Item de porcentagem de up de arma Ó, potenciador, baralho É o de sempre, né? Vamos ver se tem troca nick, que é o que importa Opa Redução de som do C4, ó Pay to win, bravo Velocidade da mira Mais dois Opa Mais alguém comprou o passe aí, véi Andrezinho, ó Fazer a do clã e tudo comprando passe Ó, sete caiquinhas de CP Ó, essa caixa aqui Caixa nova, ó E acabou os 140 Não tem troca nick Tá E é isso Tem muito que mostrar, véi Aí, rapaziada E essa aqui é a skin do... A skin nova aqui Que é a skin elite Caos Beleza? Dá pra dar uma olhada nela aqui Não precisa pegar, né? Pra ver, né? Dá pra dar uma olhada aqui nas skins, ó Coloca não obtidas Já vai aparecer aqui, ó Caos Na mira a mesma coisa Dá uma olhada aqui, cara Eu acho que é uma merda Tô brincando Cara, não curti muito Né? Pra gravar assim com o kit completo Ficaria da hora, mano Mas pra jogar assim Na ranqueada Fica meio estranho Na primeira pessoa Ela fica assim, véi Beleza? E esse aqui É o baralho do kit, ó Um uso é 11.900 E 100 mais 15 uso Dá 1.190.000 de cash 50 mais 6 uso Dá 595k de cash Beleza? Uma ideia garantida, né? Vai pegar tudo caos E é isso Só testando essa mira Pra ver se ela fica meta ou não, né? Mas Não parece que é uma boa mira, né? Eu tô curioso, cara Essa mira 2x nova, cara Se vocês conseguirem ela Ou sabe de alguém que já pegou, mano Só me chamar no Insta lá, mano Pra gravar um conteúdo com essa mira Fechou? Que eu tô curioso pra ver como é que ela tá, mano Eu tentei entrar na No modo treino lá Mas não puxou essa mira Não tem lá Beleza? Eu tô curioso, véi Imagina, véi Aperta shift e dá um zoom a mais, mano Cê é louco, fi Deve ser muito bom Beleza? Que é essa mira aqui Fechou? Então esse é o vídeo, rapaziada Tamo junto Valeu É nóis